Os microfones do diário estão à disposição, Rogério. Fique à vontade. Hoje é um dia muito especial para a gente, mais de 20 anos. Osasco sonhava com esse dia. É uma grande obra, vai melhorar o trânsito, a mobilidade urbana. Nós vamos ter 10 dias de adaptação das mudanças, alterações que foram feitas na região central. E eu peço a compreensão da nossa população. Saia um pouquinho mais cedo de casa, volta um pouquinho mais tarde, se você puder, do horário de pico, até a nossa cidade se acostumar com esse novo formato para você e para a sua família. Tchau, profeta.